Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é sobre concepts, ok? Eu separei aqui muitas concepts bem interessantes que podem ser adicionadas no Fortnite Battle Royale nessa sétima temporada. Mas antes, eu quero falar aqui para vocês a respeito da Rato Store. A Rato Store é uma loja online 100% confiável. Caso haja problemas com o produto, eles devolvem seu dinheiro. E eles estão vendendo produtos de graça. Você paga somente o frete, a fim de atrair mais clientes para a loja. Dentre eles, um mousepad gamer profissional, um smartwatch LED, fone sem fio e um mouse gamer de 4.500 dpi com alto desempenho em jogos que melhora a sua gameplay. A loja também oferece combos gamers, produtos para PS4, tecnologia e produtos com frete grátis. Dentre eles, um mouse gamer de 5.500 dpi, headset, faca do CSGO e um gatilho incrível para quem gosta de jogos no celular. Se você se interessou, acesse o primeiro link da descrição. Então vamos lá, galera. Para quem não sabe o que são concepts, são basicamente ideias da comunidade, ou seja, não é oficial aí do jogo. Porém, a galera geralmente compartilha essa ideia no Reddit e algumas delas são sim colocadas aí no jogo, né? Então é bom ficar de olho aí nas ideias da comunidade, ok? Então vou começar aqui falando de uma concept que eu achei muito bacana, de um novo envelopamento. Que foi o novo item adicionado nessa sétima temporada. Por isso muitas pessoas começaram a fazer ideias de novos envelopamentos. E olha só a ideia do usuário MadsBreads25515, mano. Ele fez um envelopamento de lhama, mano. Muito bacana. Olha só, mano. Combinou com todos os tipos de armas, né? Rifles, espingardas, snipers e até mesmo as pistolas. Eu achei bem legal e combina, assim, com o Fortnite. Já que a Epic Games tem uma relação direta aí com a lhama, né? E tudo que tem no jogo tem relação com a lhama. E esse envelopamento ficou bem legal e a comunidade gostou muito também. Mas é claro que os envelopamentos só foram colocados no passe de batalha. Teve um outro envelopamento encontrado nos arquivos do jogo essa última semana. Porém, é bem possível que ele seja de algum evento especial de Natal, algo assim, tá? Então não se sabe ainda se envelopamentos serão vendidos na loja do jogo. Mas mesmo assim, essa ideia aqui ficou bem legal e eu quero saber a opinião de vocês. Continuando aqui, falando dos envelopamentos, tem um que foi criado pelo usuário NHOJCS, mano. Olhem só o envelopamento que ele fez. Vocês podem ver o desenho dele ali embaixo, que tá da cor verde, azul e roxo, né? E tudo mais. Que, na verdade, esse envelopamento, ele irá mudar no jogo conforme a arma que você usa, a raridade da arma. Olhem só a imagem que ele fez ali já auto-explicativa. O personagem está segurando uma M4 em comum, né? Da cor verde e no jogo ela fica da cor verde. Quando ele pega uma M4 rara da cor azul, a M4 na mão do personagem fica da cor azul também. Ou seja, basicamente funcionaria assim. O item que você pega de certa raridade iria ficar com a cor da raridade. Em comum da cor verde, rara da cor azul, épica da cor roxa e lendária da cor dourada, né? E as armas comuns, né? Da cor cinza, iam ficar normais. E essa ideia achei bem legal, a comunidade gostou muito também. Porque esse seria um envelopamento reativo. E muitos itens, skins, né? Picaretas, tem essa parada de reativo. Que muda conforme você vai fazendo kills aí durante a partida ou algo assim. Então seria uma parada bem interessante. É claro que poderia ter certos bugs, né? Do pessoal ficar trocando arma toda hora. Não sei se iria funcionar direito. Mas é uma ideia bem interessante que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje. E bom, a última concept que tem a ver com envelopamentos foi criada pelo usuário chamado Melodic Designs. Tem até designs no nome dele. E olhem só, mano, essa concept que ele criou. Na verdade, são vários envelopamentos muito bacanas, mano. Olhem só. Eu gostei muito, particularmente, do Psicodélico ali e do Pastel. Também achei muito bacana. Mas os outros estilos ficaram tops demais também. Ele até fez um estilo ali de envelopamento de bosque gorduroso, tá ligado? Acho que em homenagem ao bosque, né? Que foi removido aí nessa temporada. Foi congelado, melhor dizendo. Mas eu achei bem estranho isso aí do bosque, né? Mas o resto eu gostei muito. E a galera curtiu muito também. Mas é claro que a gente tem que analisar aqui os envelopamentos que foram adicionados no jogo nessa temporada. Eles são, digamos que, mais simples, né? Um pouco menos detalhados, né? É só uma cor, uma parada mais simples. Então alguns desses aqui que ele colocou são bem complexos, bem bonitos, né? Mas é difícil, né? Eles serem adicionados ao jogo. Porém, um estilo simples que eu gostei muito foi o Pastel, mano. Achei muito top. É um degradezinho ali que eu achei show. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual estilo aqui, né? De envelopamento você mais gostou da concept aqui do Melodic Designs. E já queria parabenizar ele aqui que, mesmo que não seja adicionado ao jogo, essa concept ficou muito bacana. E bom, agora saindo um pouco aqui dos envelopamentos, falando de ideias de skins. Essa skin aqui foi criada pelo usuário VP Underline Specs. É, mano, os caras tem uns links muito estranhos. E olhem só, mano, a versão de gelo que ele fez da skin da Renegade Raider. Que é muito rara, né? Aquela skin da primeira temporada ainda do Fortnite. E, mano, ficou muito top a ideia de skin que ele fez aqui. Ficou muito bonita. Ele fez até a picareta dela, né? Que é a Raider Revenge, que também é da primeira temporada. Ele fez a versão de gelo. E ele colocou na descrição que não é pra ser uma concept. Ele estava apenas brincando, né? No Photoshop e tudo mais. E ele acabou fazendo essa versão de gelo da Renegade Raider. Porém, a galera curtiu demais. Eu também curti, mas ficou muito show. E por se tratar também dessa skin, né? Que é super rara, a galera quer que ela volte muito ao jogo. E ele fez logo a versão de gelo, que ficou super linda. Super linda mesmo. Mas se por algum motivo essa skin retornasse ao jogo, eu acho que ela voltaria com um novo estilo diferenciado, né? Como, por exemplo, esse estilo aqui de gelo, que ficou super bonito. E eu sei que o pessoal aí que tá louco pra combar o Renegade Raider deve ter gostado muito dessa concept aqui. E outra ideia de skin muito bacana foi criada pelo usuário Ratch, Brad & Toes, mano. O nome da skin é Karol Crusader. Crusader, sei lá como é que se fala. E ele colocou o que seria da raridade em comum. Ou seja, custando apenas 800 V-Bucks. Ele colocou até a descrição, né, da skin. E, mano, ficou uma skin muito top. Uma skin bem simples, com esse tema natalino, né? Da cor verde, da cor vermelha e tudo mais. E ele colocou até uma opção de estilo pra essa skin. Que seriam as luzes de Natal no cabelo. Você poderá tirar ou deixar as luzes aí na personagem. E eu, particularmente, gostei muito dessa skin. E também porque ele colocou esse tema natalino, né? Ou seja, poderia sim chegar no jogo uma skin parecida com essa Karol Crusader. Que ficou muito bacana. E, principalmente, pra se tratar de uma skin em comum, né? Seria uma skin bem barata, custando apenas 800 V-Bucks. E é uma skin muito bonita também. A galera curtiu muito, mas, obviamente, eu quero saber a opinião de vocês. E a última concept que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criada pelo usuário DRS733. E, bom, na verdade, uma ideia bem simples, mas completamente útil, tá ligado? É super útil. Eu acho que isso já deveria ter sido adicionado no jogo. Olhem só a ideia dele. É basicamente você selecionar o slot preferido, né? Para certo tipo de arma aí no seu inventário. Como vocês podem ver na imagem, ele colocou ali, ó. Posições preferidas. No slot 1, você pode selecionar qual tipo de arma você quer. Rifle de assalto, espingarda, sniper, item de cura, pistola, tá ligado? No slot 2, a mesma coisa. Slot 3, slot 4 e slot 5. Atualmente, no jogo, só existe a opção, se eu não me engano, de colocar itens de cura no final, né? Ali do seu slot. Então, tipo, você pega, sei lá, uma bandagem, você não tem nenhum item. Ela vai direto, né, para o final ali da sua mochila. Mas, com essa concept aqui, se isso fosse adicionado ao jogo, você poderia configurar todos os tipos de armas aí que tem. Isso eu acho completamente útil. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu sempre coloco as armas no mesmo lugar. Rifle de assalto, eu coloco no slot 1. No slot 2, eu coloco as espingardas. No 3, eu coloco, geralmente, as submetralhadoras. No slot 4, às vezes, eu coloco sniper ou, às vezes, itens explosivos, né, granada, bazuca, lança-granadas. E no último slot, eu sempre coloco itens de cura. Essa é, geralmente, a configuração da minha mochila quando eu jogo uma partida. É claro que isso, né, vai depender aí da situação do jogo. Mas eu sei que muitas pessoas também fazem a mesma coisa. Estão acostumadas a colocar no mesmo slot, né, o mesmo tipo de arma. E isso iria facilitar muito. Olhem só, manos. Por exemplo, eu tô lá numa partida, eu não tenho nenhuma arma na minha mochila. E eu selecionei nas configurações que o slot 2 eu iria colocar as espingardas. Aí a primeira arma que eu encontro no jogo é uma pump. Quando eu pegar ela, ela cai direto no segundo slot. Isso iria facilitar a vida de muita gente que coleta muitos itens e tem que toda hora ficar trocando, né, colocando no slot certo. Aí você me pergunta. Ah, Vagabos, mas eu gosto de jogar, sei lá, com duas submetralhadoras. Manos, relaxa, isso não vai, digamos que bloquear você de pegar duas vezes o mesmo tipo de arma. Por exemplo, você coloca nas suas configurações que no slot 3 você quer colocar submetralhadoras. Aí você não tem nenhuma arma na partida. Você vai lá, pega uma submetralhadora, ela cai direto no seu slot 3. Aí você pega outra. Essa que você pegou vai cair no slot vazio, né, ou no slot 1 ou no slot 2 e assim por diante. Você não vai, digamos que ser proibido, né, de pegar duas vezes o mesmo tipo de armas. Só vai dar preferências ao slot a certo tipo de arma que você colocar nas configurações. E se você não quiser, você pode também colocar nada, tá ligado? Você pode deixar desconfigurado e qualquer tipo de arma que você pegar vai querer na ordem dos slots vazios. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando de 5 coisas que será muito bom que fosse adicionado ao Fortnite Battle Royale. E eu não falei dessa ideia aqui. Com certeza, se eu fizesse a parte 2 desse vídeo, eu colocaria essa concept que... Manos, eu sei que alguns de vocês devem ter pensado nisso. Eu, inclusive, já pensei, né, que poderia ter isso no jogo. Mas, né, vou dar os créditos aqui, né, para o DRS733, porque ele colocou lá no Reddit, fez imagem, tudo certinho. E a galera, né, gostou muito, tipo, isso explodiu no Reddit, né, nesse último mês. E, mano, Epic Games tem que ficar de olho nas ideias da comunidade. Isso aqui, com certeza, iria facilitar a vida de muita gente aí nas partidas. E lembrando, né, que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, né, de cada concept que eu falei aqui no vídeo. Caso você queira entrar lá, né, dar uma força aí para o criador dessas ideias. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo qual concept você mais gostou, que você acha que seria muito bacana, que fosse adicionado ao Fortnite Battle Royale. E comente também, né, uma concept que você não gostou, que você acha que não seria bacana, que fosse adicionado ao jogo. E se você tiver uma ideia de uma nova skin, um novo modo de jogo ou um novo item, fique à vontade para escrever aí nos comentários, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para aquele seu amigo aí que adora saber as ideias da comunidade, para ele ficar sabendo dessas concepts muito bacanas que eu mostrei aqui no vídeo de hoje. E para ele comentar também alguma ideia que ele tenha, né, que seria legal que fosse adicionado aí ao jogo, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, see you. Fui. Tchau, tchau.